E meu Rio Grande do Norte, levanta, vamos juntos trabalhar, sem medo de ser feliz, tá na hora de mudar. Ser senadora do Rio Grande do Norte, pra trabalhar pelo povo humilde, que ela foi uma boa prefeita, uma boa governadora e vai ser uma boa senadora. Ela trabalhou muito e tá trabalhando, e com certeza ela vai trabalhar mais. Nenhum governador fez o que ela fez, nenhum. Eu tenho convicção que Vilma é uma boa escolha pro Senado, porque ela fez um bom trabalho no Estado, como governadora. No Senado, ela vai fazer muito mais que pela gente. Ela luta, ela é uma guerreira igualmente a gente. Dona Vilma mostrou que é uma grande mulher, mulher forte e guerreira. Ela é do povo. Ela é uma mulher guerreira, uma mulher de força, uma mulher dessa que a gente precisa. Eu voto em Vilma porque ela sempre trabalhou e continua trabalhando, né? Eu acredito que ela vai trabalhar muito bem no Senado. Ela vai ser uma boa senadora pro Estado do Rio Grande do Norte. Se fez como governadora, vai fazer também no Senado. Ela é forte e guerreira. Ela é um braço forte. Eu voto em Vilma, toda a minha família. Tá na hora da união, pro nosso Estado ficar mais forte. A nossa maior esperança é a vitória do Rio Grande do Norte. Tá na hora da mulher competente, experiente, trabalhar lá no Senado e lutar a favor da gente. Quando a foice corta o galho, brota mais verde o botão. O fruto, quando colhido, dá força ao novo pendão. A terra, quando é mexida, deixa mais fecundo o chão. E um povo que perde o líder, cresce mais na união. A guerreira todos conhecem, pelo trabalho que faz e já fez. Vamos nós, vamos todos, agora no Senado é a nossa vez. Vamos eu, vamos você, tá na hora de avançar. A nossa trajetória sempre foi das ruas, recebendo o carinho, o abraço, o aperto de mão, o aceno dos jovens, das crianças, dos idosos e dos homens e mulheres que sempre estiveram ao nosso lado. Não é à toa que políticos tradicionais do Estado se juntem para tentar nos derrotar. Sempre foi assim. Mas nós construímos ao longo do tempo um patrimônio que eles não conseguiram fazer. Porque não é com dinheiro que se constrói a verdadeira e permanente aliança com o povo. Nas nossas lutas a gente só consegue a vitória com muito trabalho, muitas vezes enfrentando imensas dificuldades, enfrentando também injustiças. E não é fácil também para a mulher ocupar um cargo público importante. Mas eu tenho o prazer de dizer aqui que fui secretária de Estado e fui muito bem avaliada. Fui a primeira mulher deputada federal e eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu, na hora que se diz assim, não, o Vilma tirou nota 10 na Constituição, isso não é brincadeira não, isso é uma coisa muito importante. Depois, como primeira mulher prefeita de Natal, que não foi brincadeira, porque eu fui discriminada. Mas graças a Deus eu venci. Mas no executivo não é fácil. Há também o interesse de ferir as pessoas mais próximas a quem está à frente do executivo. Isso aí é o que mais existe. Mas eu não tenho medo disso. Todas as vezes que houve qualquer problema no meu governo, eu não usei o poder de governadora a proteger ninguém. Se eu tivesse algum problema, eu não estava aqui como candidata, não, gente. E você tem que analisar a vida das pessoas públicas pela sua vida. Repare quem era Vilma antes de entrar na política e quem é Vilma hoje. Eu sou a mesma pessoa. Onde é que eu morava, em que casa eu morava, qual é o carro que eu tinha. Onde é que eu morava, em que casa eu morava, qual é o carro que eu tinha. Porque a coisa pior do mundo é a injustiça. Tem muita gente que enriquece com a coisa pública. Existe muita corrupção. E eu tenho o dever de, como política, sempre combater a corrupção. Vou combater sempre. Então, eu estou tranquila. E não tenho medo de falar nada. E outra coisa. Não pense que eu vou baixar minha cabeça, não, viu? Vou ganhar essa eleição. Vou ganhar essa eleição. Vou ganhar essa eleição.